...200 por boleta. Bruna? Conversar aqui com o Léo de Deus, não sei se ele já sabe, mas como a gente deu essa informação, é o quinto melhor tempo do mundo nessa temporada. Como é que você compara esse Leonardo de Deus que tá aqui hoje, que vai pra Olimpíada em relação àquele que disputou Londres? Olha, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a torcida de todo mundo aí, que tão fazendo bonito. Obrigado, gente, por apoiar a natação brasileira. E... então, é a quinta melhor marca do mundo, mas ainda tem muitos atletas pra nadar, a seleção americana também ainda não competiu. Então, eu tô me preparando muito pras Olimpíadas, acho que já são... esse é o meu quarto ano com o meu técnico, Carlos Matheus. Então, eu quero agradecer porque eu saí de 2012 de uma semifinal olímpica com o sonho de buscar essa final, essa medalha, e eu devo essa... toda essa melhora, todo esse ritmo de competição, de treino, durante esses quatro anos ao meu técnico. Obrigado, Carlos. Valeu. Tá certo. Obrigada. Parabéns, Léo. Vou conversar aqui com o Caio. Então, Caio, parabéns também por essa classificação. Como é que você descreve, então, se juntar esse timaço com o Thiago Pereira e o Gustavo Borges, então, chegando pra sua quarta Olimpíada? Ah, eu fico muito feliz, né? Quero agradecer muito a Deus por ter me dado essa benção a gente poder estar estudando a minha quarta Olimpíada. Pra mim, foi mágico hoje. Agradecer muito ao Minas, que me acolheu ano passado. Aí eu tava parado, o pessoal acreditou em mim. E aí, consegui o índice aqui. Eu tô muito feliz. Passou o filminho de 2013 em que você pensou em parar? Ah, passou, com certeza. Não foi nada fácil, né? Sempre, quando a gente para, é muito difícil retomar. Mas eu enfrentei, eu tinha o objetivo. E agora o objetivo é a Olimpíada. Muito bem. Tá aí, Caio Márcio, aos 31 anos, comemorando a vaga na sua quarta Olimpíada.